É isso aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay do FO22, mais uma vez aqui começando o final de semana do modo My Team. Tô chegando atrasado, mas depois da Fórmula 1 da vida real ter passado por aqui no último final de semana. Agora é minha vez de passar aqui em Austin, no Texas. A gente correu o grande prêmio dos Estados Unidos. Na última temporada aqui no Texas eu fiz o contra-relógio com a Mercedes. Agora vou fazer mais um desafio de drift com o McLaren e a Artura, que é do supercarros, o carro mais rápido do jogo, né? Entre os supercarros. Aí está o autódromo do Texas. Agora na intro. E aí eu tenho que somar 12.500 pontos. Parece que esse carro aqui é fácil pra fazer drift. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais. Como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo.